Fala galera, multi disponível, tamo aqui pra mais um vídeo e gente, eu sei que não sou eu esse negócio aí que estão vendo, tá meio esquisito né, eu também acho que tá meio estranho, mas eu tô aqui pra fazer uma trollagem com o Noylan, é isso mesmo, a gente vai trollar o Noylan, é, porque né, coloquei essa roupa, essa máscara aqui, pra gente zoar ele, essa daqui é a menina noob, tá, menina noob, essa é a gente, eu não sei o nome ainda, deixa o nome aí, meu, nos comentários, que cara é essa daqui? Deixa nos comentários, se você não faz parte da multidão, já se inscreve no canal agora, pra não perder mais nenhum vídeo e também deixa o like se você curtiu, beleza? Aí lá no final do vídeo, se você não tiver gostado, você tira o seu like fora, tá, mas deixa o like desde o início, olha só o que que a gente vai fazer hoje, eu chamei o Noylan pra vir aqui, tá, aliás, eu não chamei ele, né, porque senão ia ser meio burrice assim, porque, é, ele, eu falei pra ele que eu ia, é, no, no supermercado, e que na volta, é, é, a gente ia se encontrar aqui em casa, então, como já passou um tempinho, eu imagino que ele esteja vindo, tá, e eu falei que eu ia, é, que eu ia convidar uma amiga minha pra vir junto no rolê, naquele de casa, então assim, é, eu vou me fingir de menina noob pra ele, tá, e aí, a gente vai ver o que rola, tá bom, porque eu, eu não sei se ele vai achar estranho, se ele vai desconfiar que sou eu, alguma coisa do gênero, mas, a gente vai descobrir juntos, deixa, é, eu vou esperar, bom, vou esperar ele chegar, né, porque vai vir, tipo, quebra logo isso aqui, quebra, 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 ele já tá chegando, vai, vai, o bloco duro da peste, hein, o bloco duro da peste, vai, oi, vou chegar, a chegada é triunfante, ah, cai-te um pau, ah, oi, 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 tudo bem, oi, quem é você? Meu nome é Juli Cleia, Juli, como é que é? Juli Cleia, por que você tá falando assim, você tá rindo do que, do meu nome? Não, eu tô falando que é bonito demais, ah, tá, entendi, e aí, como é que você tá? Nossa, agora eu tô bem melhor, sério? É, eu tô ótima, parece que eu estou no paraíso, por que você tá no paraíso? A multi foi no supermercado, eu não vou estar aí, ela disse pra eu te receber aqui Eu tinha que perguntar isso, onde é que tá minha amiga multi? Então, é porque ela, ela foi até o, lá, o supermercado, e aí agora... É, supermercado, né, sei Ah, então quer dizer que estamos só eu e você aqui? Exatamente, ah, eu tô com um pigarrinho aqui, pera Ah, agora sim, melhorou minha voz Sabe o que é bom pra garganta? O que? Ah, como é que mudou? Melhorou minha voz agora, tava muito grossa Sua voz é essa? É minha voz, é Tomem, eu acho que isso aqui vai te ajudar É que eu tenho um pouco de problema nas cordas vocais, né, como tu pode ver aí, mundo Ah, e vai mudando a voz? Um pouco de tom, do nada Vai mudando a voz? Vai mudando de tom, do nada Do nada, meu É, do nada Do nada Ah, e tem horas que eu fico com a voz meio fechada, assim, mas... É estranho, mas mesmo assim, você é muito bonita, viu? Eu muito bonita? Por que você acha isso? Ah, porque você tem uma bocona, assim, aberta, assim Entendi E olha só o... É, por que você me deu um mel? É pra melhorar a sua voz Ah, obrigada, deixa eu comer um pouco aqui Ah, credo, Deus me livre Exorcisa-se, senhor, essa vez, e tá ruim já Ai, ai Desculpa, é porque o meu nome é Julie Clea, né, a menina noob, eu sou noob, é Ah, você é noob, então, é Eu acabei de começar a jogar Minecraft, aí eu não, sabe, não... Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui, aí eu bato... Ai, a cabeça nas coisas, é Calma, calma, ó, toma... Eu vou te ensinar a jogar tudo isso, tá bom? Vai? Ah, que bom, hein Nossa, obrigada, viu? Ah, vê... Tá bom, tá bom, Julie Clea Olha, e por acaso, assim, só pra eu saber, é porque geralmente no Minecraft, a gente sempre faz essa pergunta quando alguém entra no servidor Nossa, tá chovendo lá fora É, isso vai ser um problema que a gente pode resolver com criativa, você não conhece ainda, mas olha só, pode ir lá fora, tá limpo já Nossa, você é o mágico, meu Deus, isso é um milagre Não, isso é comando básico, todo mundo sabe isso, Julie Clea Aham, 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 aham Ave Maria Sai desse corpo que não te pertence Ah, enfim, é... Você é o Noyla, né? Eu sou o Noyla Ai, Noyla, sabe? Eu me sinto um pouco solitária ultimamente, tô me sentindo Ok, uai, mas você... Ó, você tem namorado? Eu, namorado? Eu acho que alguém vai querer namorar Essa coisa horrível aqui, hein? Ai, talvez... Toda panela tem sua tampa, é assim que fala Toda panela tem sua tampa? É, uai Entendi Ah, não, mas eu, sabe, eu fico meio até triste com essas coisas, assim Porque eu sinto que ninguém nunca vai me amar, sabe? Porque eu sou muito... Eu não me acho muito bonita, sabe? Olha isso Para, Julie Clea Você é bonita assim e todo mundo vai... Sempre vai ter alguém que vai te amar E, olha só, pra você ver também Eu sou um cara bonitão, também tô solteira Ah, que legal, Noylan Legal, né? Nossa, bacana Só que eu não sei muito bem, assim, sabe? É que assim, eu me confundo todas, sabe? Com os comandos Tem hora que eu vou pra frente Aí, na verdade, eu tô indo pra trás, assim, entendeu? E eu bato... Ai Não, pera aí, primeiro, ó Vem cá, eu vou te explicar Vem cá, vem cá Ó, primeiro Você quer aprender o quê? Você não sabe me andar? Eu sei que, ó Se eu fizer assim, ó Ele explode aqui Ele não explode Você quebra o bloco Vai explodir a dinamite É outra coisa Ah, eu quero uma dessa aí Como é que faz? Ah, eu acho que não é muito bom Você usar a dinamite É com madeira? É com madeira que faz? Deira? Dinamite é feita com pólvora Que você tira do Creeper Ah, pólvora do Creeper Entendi O Creeper é aquele lá Que tem o arco, né? Por que o Creeper tem arco o quê? O Creeper, ó Ele, ele dropa a pólvora Você tá me xingando, Noylan? Não Não Olha, Julie Clare Julie Clare, olha pra mim Eu não tô... Eu tô explicando Até você, Noylan Eu tô sem o emote de chorar, Julie Clare Eu só tenho isso aqui, ó De sal Joga o salzinho Como é que você faz isso? Eu quero aprender também É só usar a criatividade Olha Aí, com a hora sai, hein? Calma aí É, hoje não tá funcionando bem igual as outras... Eu não sei o que tá acontecendo comigo Não sabe? Não Olha, eu peguei isso aqui pra você, olha Isso é uma flor, Noylan? É uma flor branca Nossa, que linda Ave Maria... Não, devolve Devolve, tá bom Não mais não, tá bom Ave Maria Ai, Noylan, eu não sei Não, brincadeira Eu sou muito estranha, Noylan Eu sou a pessoa mais estranha que você já conheceu Eu sei Várias pessoas me dizem isso Só porque a minha voz tá mudando de todo Conheci a amiga minha Quê? Você fala que é estranha Reconheci a amiga minha Que amiga? A Muth A Muth você acha estranha? Não, lógico que não A minha melhor amiga, você acha ela estranha também? Ela é sua melhor amiga, né, Julie Cleia? É, minha melhor amiga, Muth É É porque você parece um pouquinho, assim, com a voz dela, sabia? Eu? A minha voz parece com a dela? Nada a ver É, peraí, eu vou... Ah, certeza? Não, é... Não, 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 não É, não... Por quê? Não faz sentido nenhum Eu vou ligar pra ela Pra ouvir um pouco da voz dela Pra lembrar, pra comparar, tá bom? Pera aí, rapidão Pera, não É... Ah, que bom que você tá com o celular aí Deixa eu ver Alô, Muth Hã? É... Eu tô com o celular dela Ah, Muth Isso aí é mentira A Muth Jamais Ó, ouça Em hipótese alguma Come pipoca Pronto Ela nunca deixa o celular dela com ninguém Droga O Noylan me conhece mesmo Eu sabia Ai, não acredito, Noylan Sim Tu tava dando florzinha pra ela A gente tava ficando todo apaixonadinho Acha mesmo que eu acreditei É, aham Ah, tu não acreditou Não Nem um pouquinho Talvez no começo Ah, aquela hora que eu tava aqui Tu não acreditou Que tu ficou me falando das coisas Tu não tava apaixonado não Vai me dizer Não, não, é mentira isso aí Tchau Não, é mentira É mentira Noylan, não tu não vai pegar meu carro não, né Noylan Não, fica aqui Tá bom Eu vou estacionar de volta Calma, Noylan Que eu vou tirar essa roupa Que eu não aguento mais Essa fantasia Calma aí Ufa Agora sim Nossa, tô com saudade De usar minha roupa Ah, ainda bem Nossa, porque... Ou, sério Aquela é meio estranha, né É meio estranha Mas tu tava todo, todo Caidinho por ela Mentira, não era eu Era o meu amigo Ah, sim, Noylan Agora tu vai começar com Desculpa pra cima de mim Eu também me desfacei pra te trollar Na verdade Eu tô com a roupa do Noylan Mas eu sou, na verdade Esse aqui, ó Doutor Biscoitão Até parece, né Galera, eu espero muito Você gostar desse vídeo De trollagem com o Noylan Eu tô gravando, tá, Noylan? Ah, agora faz sentido Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece de clicar De botar o like aí Se vocês querem ver mais trollagens Aqui no canal Já deixa aí o seu like E também E deixa um comentário Com ideias novas aí De vídeo pra gente, beleza? Com a hashtag ideia Não se esqueçam de comentar Com a hashtag Pra eu poder achar depois, tá bom? E é isso Se vocês não me seguem no Instagram Também me segue lá Arroba Multiglubr Se inscreve no canal Pra fazer parte da multidão É nóis, galera Um grande abraço O canal do Noylan Está na box do meu canal Então dá uma passada lá Sem falta, beleza? Vai lá em canais E aí tem o Noylan lá Ou busca o Noylan lá É, não sou eu Se inscreve no canal dele E é isso, gente Falou Sempre Be Multiglubr Tchau, galera E aí